Conheça Jimmy. Esse gato sempre fazia o que queria. Sua atividade favorita era sair e fazer um passeio perto de sua casa. Mas um dia Jimmy não voltou. No início, seus donos não se preocuparam com ele, pois sabiam que ele gostava de brincar do lado de fora, mas nunca tinha ido longe demais. Sua mãe disse, ele costumava entrar e sair todos os dias, mas sempre voltava, exceto aquela noite. Mas naquele dia em 2014, Jimmy não voltou. Estava na hora dele chegar em casa, mas não havia gato algum no quintal. Eles o chamaram pelo nome repetidas vezes e depois o procuraram por toda parte, mas sem resultados. A família ficou devastada. Eles espalharam cartazes com a foto de Jimmy pelo bairro, e continuaram a chamá-lo no caso dele não estar longe de sua casa. Era difícil não perder a esperança, e depois de vários meses a família aceitou que seu gato nunca voltaria. Dois anos e meio depois, a mãe de Jimmy encontrou um post de um abrigo de animais local nas redes sociais. Eles escreveram sobre um gato sem teto que encontraram nas ruas, e esse gato parecia Jimmy. O dono comentou no post para saber mais sobre este gato de rua. E sim, era Jimmy. O reencontro foi tão emocionante. Jimmy reconheceu sua família e ficou feliz em vê-los. Finalmente, ele encontrou seu caminho de casa. Sua mãe acrescentou, estamos muito felizes. É a melhor coisa que nos aconteceu. Os funos dias daフقد liberam os teto-seins. O reencontro foi tão emocionante. O reencontro foi tão emocionante. O reencontro foi tão emocionante. Eles entendeu que é um ABC Facebook do Brasil. Tch. Tch. Legenda por Sônia Ruberti